Quem passa pelo terminal rodoviário percebeu que não há mais a existência dos pingos de ouro, onde constantemente ficavam pessoas escondidas, fazendo aquele local como praça de alimentação e até mesmo dormitório e banheiros, além de consumo de álcool e drogas. De acordo com o secretário municipal de obras públicas e serviços rurais, Osmar Pereira Nunes Jr., foi feita a poda dos pingos de ouro, bem como das árvores, e além disso será feita a melhoria da iluminação. Exatamente, quando eu cheguei lá, esse pedido veio, e é um pedido muito pertinente, já que ali estava uma área totalmente abandonada e quem estava fazendo uso daquilo ali eram as pessoas, vândalos, que estavam fazendo ali locais com muitas ações diferentes, com droga, com sexo e até comida, fazendo comida ali no entorno da nossa rodoviária, que é uma rodoviária de muito respeito. A gente então veio fazer aquela poda, foi uma poda para a recuperação dos pingos de ouro e também o nosso gramado. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos aí, colocando aí, quatro carretas de composto orgânico, já para melhorar aquele ping de ouro, e também o calcário está sendo colocado lá hoje, para a gente estar melhorando a grama, que nunca foi feito aí um tratamento na grama da nossa rodoviária. Então, além de a gente estar fazendo, limpando, para a ação da Polícia Militar, para a ação da Secretaria de Ação Social, está designando aquele pessoal, que está ali em torno da rodoviária, para algum lugar, ou para algum albergue, ou de volta para a sua cidade, e limpando ali aquela área, dando total tranquilidade para que todos os moradores ali do lado, os empresários que trabalham, que vivem ali do lado, olharem aquilo ali com outros olhos. Porque a nossa cidade é uma cidade limpa, e ainda queremos permanecer com esse nome de cidade limpa. Queremos ali, se tiver mais alguma coisa que a gente possa fazer, para estar auxiliando, para estar melhorando as condições, não só a rodoviária, mas todas as vias de patrocínio, e a gente está ali para ouvir e estar fazendo esse trabalho que você faz, Renato, e te agradecer, porque através de vocês do rádio, é que a gente monta as nossas ações, que a gente monta as nossas equipes, e que a gente corre atrás aí, para estar melhorando as condições dos nossos patrocinenses e o que a comunidade pede. A área também tem a questão da iluminação ali no terminal rodoviário, ela está sendo trocada também, porque várias ruas da cidade, com a Barbosa, região central nas praças, foram colocadas também iluminações, aquelas amplas de LED. A rodoviária também foi? Vai ser feita essa troca ou já foi feita? Exatamente, nós estamos aí licitando para que aconteça essa iluminação na rodoviária, que já que a gente viu o sucesso total aí das nossas praças, onde que melhorou a Rua e Barbosa, então nós precisamos fazer isso, precisamos clarear aquela praça por completo. Aí sim, sem dúvida, a ação dos meriantes tem que sair dali, porque fica sendo quase que obrigada. Já com a praça toda limpa, uma praça bem iluminada, aí os meriantes tem que sair dali, é onde que a gente faz essa parceria com a Polícia Militar, que é sempre a nossa parceira da Secretaria de Obras, pedindo ali, isso foi um pedido deles. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado. aqui é um pedido do abençoalimento, e society goodness,